Eu fiz o jet com a irmã do pai, sabe que lá na casa Você me bebe e é de um hotel de casa Que foi bem que deixa, que ela vai puxar Correia de nela, seu pai mora bem, cê torre de cio Nada, falou que ia me mostrar que na roça aprenda a montar Oi, galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai Galopeira, não para de cavalgar Isso é pique de verão, R10, vai mandar pra tu Cachorra, toma a tapa, eu compro, toma a tapa Cachorra, toma a tapa, eu tomo, toma a tapa Cachorra De cima pra baixo é só porcetada Na contramão tá sentada, tu toma só piroco Cara de baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só porcetada Você deixa a alma, eu te dá uma balada Afirma, afirma, senta e costa Tu fica de quarto, não bota, bota Papo reto, menino, eu vou te fazer com a provoca Caiu no meu papel Caiu no meu papel Caiu, bateu no meu Pus cabelo dela Vai, pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Manozaf, manozaf Eu quero putarinha Eu tenho cento e cinquenta Vou fudendo cento e trinta Mano índio, mano índio Eu vou cair de trinta Bora, a tropa do Egito é a nós, é Minha hoje eu vou dar a buceta Eu dou uma, dou duas, dou três, dou quatro Porradeiro na mexer Caraca, o moleque tá Caraca, o moleque tá Pega o pique, ó Agonia Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um ploque, ploque, ploque Tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um ploque, ploque Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, caralho Eu não posso beber beijinho porque eu não lembro de nada Tenho mago aqui na bolsa e fico muito safada Safada, 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 safada Ele adora o culo grande da negona lá de quase Resgatei meu cartão black Resgatei meu cartão black, liguei o cara black que até atendente sorriu Comprava lá 25 e hoje na Lacoste eu deixei 25 mil Comprei até uma pretona vulgo africana com o sobrenome Tchuin Mas não sou eu que tô Por você eu bebo um marco de canudinho Atravesso o polo norte de Chautinho Entro descalço no vulcão Em erupção Agora nem E eu imaginando ela sentando com o bumbum Tô cheirando bem trajada do suído e do molejo Tipo Fred Fritão tá cheirando aquele jeito Tá bom, pute break, letra, não é uma beleza Então, pega, desce Me dando tapa no cumprinho Me dando tapa no cumprinho Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu amor Segundo de amor Mas tem que me prender Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti